Confete Confete Um pedacinho colorido de saudade Ai, 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 ai Ao viver na fantasia que eu dei Confete, confeto que chorei Chorei porque lembrei o carnaval que passou Aquela solombina que comigo brincou Ai, ai, confete Saudade do amor que se acabou Confete Um pedacinho colorido de saudade Ai, 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 ai Ao viver na fantasia que eu dei Confete Confeto que chorei Confete Um pedacinho colorido de saudade Ai, 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 ai Ao viver na fantasia que eu dei Confete Confeto que chorei Ficou 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 Legenda por Sônia Ruberti